Na madrugada de hoje, um caminhão que transportava estanho bateu em um barranco no quilômetro 45 da BR-174. O motorista de 40 anos ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros. Ele sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro pelo SAMU. E representantes do Comitê Olímpico Internacional visitam nesse momento a Arena da Amazônia. É uma visita de cortesia, mas o Amazonas tenta se candidatar para receber partidas durante os Jogos Olímpicos de 2016. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Márcia Lasmar, que está neste momento na Arena. Olá, Márcia. Boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está assistindo o Jornal em Tempo. Nesse momento, o Comitê Olímpico Internacional estava visitando a Arena da Amazônia para verificar as condições e saber se Manaus preenche os requisitos para receber Jogos das Olimpíadas de 2016, já que os cinco estados que já foram escolhidos não serão suficientes para receber todos os Jogos. Estão aqui na Arena ainda o vice-governador Henrique Oliveira, o prefeito Arthur Neto e o presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta, que é amazonense e está intermediando aí, dando aí um apoio para que nós possamos conseguir receber um desses Jogos. Nesse exato momento, eles estavam ali na Arena fazendo a visita, olhando o campo, mas começou a chover, eles tiveram que se dispersar e estão agora rodando pela Arena para poder verificar se realmente preenche os requisitos. Claro que com a Copa do Mundo, que foi ano passado, em junho de 2014, nós recebemos aí as pessoas, tivemos um ótimo conceito nesse quesito e, claro, que a gente preenche os requisitos. Agora é torcer para que nós possamos ser uma das cidades-sede dos Jogos das Olimpíadas de 2016. Volto com você no estúdio, Roberta Cunha. Muito obrigada, Márcia. Ao vivo da Arena da Amazônia. E ainda falando de esporte, um amistoso entre São Raimundo e Nacional abre a temporada de Jogos neste domingo, na Colina. A repórter Laila Pereira tem outras informações. Laila. Olá, Roberta. O jogo entre o Nacional e o São Raimundo acontece neste domingo, a partir das 4 da tarde, aqui no Estádio da Colina, no São Raimundo. Os ingressos serão vendidos a partir de 1 da tarde, no valor de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 o de meia entrada, aqui na própria bilheteria do estádio. Este é o primeiro jogo da temporada 2015. O acesso para as arquibancadas serão por entradas diferenciadas para evitar qualquer confronto entre as torcidas. O diretor do São Raimundo anunciou que o time será oficialmente apresentado antes do jogo. Já o Nacional encara a partida como uma preparação para a Copa Verde, que acontece a partir de fevereiro. Eu volto com você, Roberta. Obrigada, Laila. Os microempreendedores têm até o fim deste mês para se cadastrar no Programa Simples Nacional. Ele reduz a carga tributária das empresas. Ronaldo Aruca abriu uma gráfica há 10 anos. No início, nem imaginava a quantidade de impostos que precisava pagar. E isso só começou a mudar dois anos depois. Foi quando descobriu que, com faturamento anual, ele poderia participar do Simples Nacional. Antes do Simples Nacional, nós pagávamos um imposto em torno de 15% a 17%. Depois da adesão, isso reduziu em torno de 10% a 12%. O Simples Nacional foi criado em 2007 para ajudar microempresários, assim como o Ronaldo. O programa reúne o pagamento de oito tributos em um único boleto, o que reduz cerca de 40% da carga tributária. Entre os critérios para participar do programa estão o porte e o faturamento da empresa. 140 novas categorias entre médicos, corretores e profissionais foram incluídas a partir deste ano. Espera-se que a nível de Brasil sejam 450 beneficiados com essa vantagem. O cadastro deve ser feito até o dia 31 de janeiro no site do Simples Nacional, receita.fazenda.gov.br.simplesnacional. Agora uma notícia nada boa. A produção industrial do Amazonas caiu 4% e o Estado teve a pior produção industrial do Brasil nos meses de outubro e novembro de 2014, segundo o IBGE. Economia morna. O baixo consumo impacta diretamente a produção e produção reduzida é sinônimo de desemprego. Eu só tenho minha mãe e minha irmã, todas as duas estão desempregadas, só eu trabalhava no momento. E agora está difícil, porque meu filho nasceu agora em janeiro, dia 8. A queda de 4% na produção industrial do Amazonas colocou o Estado, segundo o IBGE, na última posição do país. O percentual de queda é ainda maior se comparados os resultados de novembro de 2013 com novembro de 2014. A diferença chega a menos 16%. Segundo a Federação da Indústria do Estado do Amazonas, houve muita expectativa com o aquecimento da economia por causa da realização de grandes eventos. No entanto, os resultados não foram os melhores. Porque faltaram os investimentos necessários para que realmente isso viesse a ocorrer e a gente tivesse essa expectativa realizada. A SUFRAMA também explica que a redução do crédito derrubou a produção industrial do setor de duas rodas. E isso teve reflexos nos números gerais. O acesso ao crédito até 2008, cada oito créditos, dez créditos eram submetidos, oito eram aprovados. Hoje em dia, menos de um é aprovado. Mas a recuperação vem puxada pelo setor de duas rodas, que fechou o ano de 2014 em dezembro com 84.820 unidades produzidas. Em relação a 2013, a 4,2% de crescimento. E para 2015, a projeção segue no mesmo ritmo. O próximo trimestre é determinante para saber se o crescimento se mantém. A expectativa é de que o aumento da produção alcance até 4% em 2015. Vamos trabalhar para que haja um pequeno crescimento, inclusive com novos lançamentos de produtos. Por isso, a linha de produção permanece no mesmo ritmo de 2014. Não houve redução e novos lançamentos devem aquecer o mercado. O mesmo se espera do polo de eletroeletrônicos. Se as expectativas se confirmarem, 2015 não será simplesmente de crise, mas de recuperação. Em instantes, alunos e professores comemoram 106 anos da UFAM. E ainda, a polícia pede prisão temporária de 17 envolvidos nos protestos em Quari. É daqui a pouco. E ainda, a polícia pede prisão temporária A polícia pede prisão temporária E ainda, a polícia pede prisão temporária A polícia pede prisão temporária